Ana Valéria é uma menina que assombra o modo treinamento do Free Fire, e no vídeo de hoje um seguidor aqui do meu canal me contou um relato que com certeza vai te deixar assustado. Free Fire apesar de ser um simples jogo feito para a comunidade mobile tem mostrado existir diversos fenômenos estranho e assustadores que não tem nenhum tipo de explicação. E de todos esses casos e mistérios escondido existe um em específico que fala de uma suposta menina que ficou presa dentro desse jogo. E por mais que possa parecer ser algo impossível em meu próprio canal eu venho mostrando que isso pode sim se tratar de algo totalmente real já que existe milhares de jogadores que afirma ter ficado frente a frente com essa menina. E no dia de hoje eu venho trazer mais um relato de um seguidor aqui do meu canal, porém antes de começar tenho que te pedir para estarem deixando o like nesse vídeo, e além do mais se todos se inscrevessem no meu canal me ajudaria muito a continuar trazendo relatos de vocês. E agora sim, vamos dar início ao perturbador caso da menina que fez um pacto dentro do Free Fire. Olá! Vim hoje te compartilhar um caso que aconteceu comigo enquanto eu estava jogando Free Fire, e pra falar a verdade eu mesmo nunca acreditei nessas coisas paranormais ainda mais se tratando de um jogo. Porém atualmente me aconteceu algo que com certeza me deixou muito traumatizado. Tudo começou em uma noite em que eu estava jogando pela madrugada, era em um final de semana então eu não iria pra escola no outro dia e resolvi ficar jogando até tarde já que eu poderia acordar no horário que eu quisesse no outro dia. Um detalhe bastante importante, é que eu nessa noite estava sozinha em casa pois meus pais havia viajado para visitar a minha avó, assim ninguém iria brigar comigo por ficar jogando até de madrugada. E nas primeiras horas eu fiquei jogando com meus amigos e companheiros da escola, e dessa maneira a hora passou muito rápido e eu continuava jogando com meus amigos. E por estar tão tarde alguns dos meus amigos decidiu ir dormir, no entanto eu continuei pois queria recuperar um pouco do nível que eu jogava antes já que tinha ficado um bom tempo sem jogar e com isso perdendo um pouco a habilidade. Depois de muitas horas jogando eu percebi que já tinha dado mais ou menos 3 horas da madrugada, e como era tão tarde eu percebi que as partidas já estavam com bastante bots. E foi aí que eu resolvi entrar no treinamento para treinar a minha pontaria na zona de tiro, e depois de treinar por alguns minutos fui até a parte social para tentar interagir com alguém. Porém no entanto como eu já estava muito tempo treinando não tinha mais ninguém naquele lugar, e nesse momento estava me dando um pouco de sono e decidi ir dormir para poder descansar. No entanto no momento em que eu fui sair eu comecei a escutar um barulho bem estranho na zona social, como tal esse barulho parecia ser de um carro. Mas isso com certeza não fazia nenhum sentido já que eu estava sozinho na zona social, porém me deu curiosidade de saber de onde estava vindo aquele barulho. E assim eu comecei a buscar por toda a ilha de treinamento, e mesmo me esforçando bastante eu não conseguia encontrar de onde estava vindo aquele barulho, e inclusive na área que fica os carros parecia estar tudo normal. Foi aí que eu pensei que se tratava de apenas um bug e decidi sair do jogo para finalmente ir dormir, e nesse momento eu notei que alguém havia entrado na área social, pois o contador estava indicando que havia duas pessoas. Foi aí que me deu curiosidade em saber quem que estaria ali a essa hora da madrugada, e fui até local aonde sempre nasce as pessoas que acabam de entrar na sala. E quando eu cheguei a primeira coisa que percebi era que se tratava de uma menina, o seu traje parecia de uma daquelas aeromoças porém o rosto da sua personagem estava com manchas parecidas com sangue. E isso era muito estranho já que eu mesmo sei que não existe nenhuma skin desse modelo, e assim como anteriormente eu pensei que o jogo apenas estava bugado. Cheguei perto dessa menina e perguntei o porquê dela estar jogando tão tarde, no entanto a única coisa que ela fazia era pedir ajuda e não respondia nenhuma das minhas perguntas. Eu naquele momento pensei que seria alguém querendo brincar com a minha cara ou algo parecido, e comecei a rir dela falando que não ia cair em nenhuma pegadinha. Com raiva ela falou que eu iria me arrepender de estar rindo e que ia começar a me procurar por todas as noites, eu por outro lado continuava rindo dela já que não estava acreditando em nada daquilo. Porém de repente ela começou a escrever dados pessoais sobre mim, tipo meu nome a minha idade e até mesmo aonde eu morava. Nessa hora eu não entendi nada, como que ela saberia essas coisas sobre mim? Então pensei que seria algum amigo meu tentando me assustar, e imediatamente eu enviei uma solicitação e pedi pra que ela aceitasse. Querendo saber se sua voz iria soar familiar eu rapidamente convidei ela para um grupo, e quando ela aceitou eu pude perceber que seu nome era Helena, e eu mesmo não tinha nenhuma amiga com esse nome, ativei meu microfone e perguntei quem era ela. E quando ela ligou seu microfone saiu uma voz de uma menina chorando e me pedindo ajuda, e confesso que nesse momento eu já estava com muito medo já que eu não conhecia a sua voz e ela ainda estava chorando. Eu perguntei porque ela estava chorando e porque precisava de ajuda, ela disse que estava presa nesse jogo por fazer um pacto com algum ser maligno. Quando eu ouvi isso achei engraçado e comecei a rir, pois realmente eu não acreditei em nada daquilo e pensei que era alguém querendo me trollar. A menina então começou a gritar comigo dizendo saber aonde eu morava e que iria na minha casa nessa mesma noite, eu apenas chamei ela de louca e falei que não acreditava naquilo e simplesmente sai do jogo. Quando sai do jogo na mesma hora tocaram a campainha da minha casa, e é claro que isso não fazia nenhum sentido já que era muito cedo para meus pais voltarem. Saí do meu quarto e fui até o portão para ver quem era, era a voz de uma menina, e disse as seguintes palavras. Oi, sou a Ana. Se gostou não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like, se também tem alguma história para me contar basta apenas me chamar no Instagram, vou estar deixando o link nos comentários fixado. Até a próxima.